E você acompanha agora na edição do Nazaré Notícias. Como evitar acidentes com descargas elétricas de raios. Belém tem algumas limitações para a circulação de veículos pesados. SEMA realiza ações para manutenção de árvores. Teatro da Paz, 136 anos de história artística e cultural em Belém. E uma entrevista sobre fornecimento de energia. Hoje é segunda-feira, 17 de fevereiro e o Nazaré Notícias já está no ar. Iniciamos a edição de hoje falando de raios. Neste período de fortes chuvas, é mais frequente a incidência de raios na região amazônica. Nesta reportagem, você vai acompanhar como os raios se formam e como evitar acidentes com descargas elétricas. Os raios são uma das mais fortes manifestações da natureza. Em uma fração de segundos, podem produzir uma carga de energia de cerca de 200 mil amperes. Os raios se formam a partir da descarga em nuvens carregadas. Em especial nuvens do tipo cumulonimbus. E eles podem ser de vários tipos. Em especial, os raios que mais atingem as instalações e a população em geral, são os raios do tipo nuvem-solo. São aqueles que se formam na nuvem e se dirigem ao solo. Os raios podem ser percebidos de três formas diferentes. As duas mais comuns são o relâmpago, que é a luz produzida pelo raio, e o trovão, o som do raio. Você pode perceber pelo som, que seria o trovão, que você só consegue captar para raios que ocorrem a distâncias inferiores a 20 quilômetros. Você pode perceber pela luz, que seria o relâmpago, que a maioria de nós conhece. E você pode perceber os raios pela emissão eletromagnética que eles originam. Então, os sistemas de detecção de descargas que são utilizados pelo CIPAM trabalham com essas emissões. Na região amazônica, a incidência de raios e a frequência com que essas descargas elétricas ocorrem depende da época. Neste período em que a região vivencia o inverno, a maior incidência. A incidência dos raios na nossa região é uma das mais altas a nível mundial, devido ao clima, que é tropical, e com a presença de nuvens como o Nimbus bastante frequente. Mas você pode dizer que a frequência dos raios é maior no período chuvoso, de dezembro a maio. E se você olhar ao longo do dia, ela vai estar também maior no período das 14 às 18 horas. Um raio dura em média meio segundo. Os efeitos da corrente dependem de onde ela irá cair. Por isso, é importante se proteger. Ficar num terreno descampado durante uma tempestade é uma situação de alto risco. Então, é preciso procurar um abrigo, em especial uma instalação, uma casa, uma residência que tenha proteção. Então, evitar, por exemplo, ficar próximo a estruturas, por exemplo, um poste ou uma árvore. Principalmente árvores são bastante perigosas, porque elas, no caso da incidência de raios, a pessoa vai correr um risco bastante grande. Então, são muitos os casos de acidentes. Pessoas, por exemplo, que estão coletando frutos na mata e que sofrem acidentes por raios. Ou pessoas que estão na praia ou em garapé ou mesmo jogando futebol em períodos de tempestade. E agora nós vamos falar da enchente no Rio Madeira, em Rondônia, que subiu para 712 o número de famílias retiradas de suas casas em Porto Velho, segundo dados do Corpo de Bombeiros. Desse total, 433 famílias ficaram desalojadas e foram removidas para casas de parentes. Muitos desabrigados estão em escolas, igrejas e em abrigos públicos mantidos pela Prefeitura. As chuvas devem continuar em Rondônia nos próximos dias. Cerca de 100 homens compõem a Força-Tarefa, que conta com o apoio do Exército, Aeronáutica e Bombeiros e Civis. De acordo com a medição realizada ontem, a cota do Rio Madeira se mantém em 17 metros e 50 centímetros. E agora você acompanha a previsão do tempo para a Amazônia. Em São Domingos do Capim, no Pará, o céu ficará encoberto durante o dia e nublado à noite. A temperatura mínima é de 24 graus e a máxima 26. Em Marapani, no Pará, a temperatura se mantém estável, com ventos fracos. A mínima é de 24 graus e a máxima 26. E em Santana, no Amapá, o céu permanece nublado, com pancadas de chuvas e trovões. A temperatura mínima é de 24 graus e a máxima 26. E agora nós vamos falar sobre doação de sangue. Em Roraima, o hemocentro está com falta de sangue para atender às emergências. O setor de captação opera com baixo estoque do tipo RH negativo. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, o desabastecimento põe em risco o atendimento aos hospitais do Estado. O setor de captação do Hemorraima está solicitando principalmente o comparecimento de doadores com o tipo RH negativo. Isto porque até a última sexta-feira, o centro possuía apenas três bolsas em estoque de sangue. A necessidade é para atender os hospitais de referência do Estado, principalmente o Hospital Geral de Roraima. Qualquer pessoa em bom estado de saúde e a partir dos 16 anos pode fazer a doação. O Hemorraima fica localizado em Boa Vista. Larissa Cristina, Paranazaré Notícias. A unidade da Secretaria Especial de Saúde Indígena de Marabá continuou ocupada por índios de nove etnias e protestos pela precariedade do órgão. A ocupação começou na última quarta-feira e até agora nenhuma providência foi tomada. Hoje o Distrito Sanitário Indígena em Belém, que atende Marabá, enviará representantes ao município para verificar a situação atual. Os manifestantes cobram melhorias de infraestrutura na saúde local. A casa tem apenas quatro cômodos para atender indígenas de 14 tribos. Os alojamentos têm capacidade para 30 pessoas, mas ultimamente a demanda é bem maior. Na entrevista de hoje vamos falar sobre o fornecimento de energia elétrica. Vamos saber em que casos uma empresa concessionária está autorizada a suspender o fornecimento de energia e quais os critérios, os prazos e os motivos para isso. A repórter Carolina Guimarães está com a gerente de relacionamento com clientes da Celpa. Carolina. É isso mesmo, Marcos. Lembrando que quem quiser participar conosco pode ligar para o 4006-9211. Aqui ao meu lado está a Naely Andrade, que é gerente de relacionamento com clientes da Celpa. Naely, muito obrigada por conversar conosco. Primeiro, eu gostaria que você explicasse a partir de que momento a fornecedora de energia pode fazer esse desligamento. Boa tarde, Carolina. Boa tarde a todos que nos assistem. A partir do momento que o consumidor recebe a fatura de energia, ele tem o prazo de pagamento, tem o vencimento. Após esse vencimento, na fatura seguinte, ele recebe uma comunicação na fatura, que ele tem uma fatura vencida e que ele deve providenciar o pagamento em até 15 dias. Então, ele tem 15 dias para efetuar o pagamento sem que haja a suspensão do fornecimento. Agora, existe esse aviso prévio? Quer dizer, existe todo um acompanhamento para que esse desligamento não seja uma surpresa para o consumidor? Sim. Tanto nós informamos na próxima fatura, aí depois daquele vencimento da próxima fatura, ele ainda tem mais 15 dias para efetuar o pagamento. Vale salientar que nós buscamos efetivamente informar, temos uma equipe que visita alguns clientes antes de efetuar o corte, exatamente para que a gente reduza esse quantitativo. Não é nosso interesse suspender o fornecimento de energia dos nossos consumidores. Como é feita essa abordagem junto ao consumidor? Bem, após os 15 dias do aviso que já foi na fatura seguinte, ele recebe uma equipe que vai até a sua unidade consumidora e informa que já foi ultrapassado os 15 dias que nós fornecemos após o aviso e fornece para ele mais 48 horas para que ele efetue o pagamento. Então, são duas abordagens. Além da comunicação, ainda tem a visita para que a gente possa efetivamente não realizar essa suspensão. Agora, Ana Elia, nós temos uma participação de uma telespectadora, é a Marluci Santos, do bairro da Marambai. Ela diz que na casa dela tem idosos e tem crianças e a energia já foi desligada. Nesses casos específicos, onde há necessidade de um cuidado maior com idosos e com crianças, como é que é feito? Existe uma abordagem diferente ou não? Existe uma abordagem diferente e também os consumidores podem nos procurar, consumidores que têm necessidades especiais, eles podem nos procurar e registrar isso nos nossos canais de atendimento para que nós possamos fazer uma abordagem diferenciada para esses casos. Entendeu, Carolina? Agora, existe também como o consumidor acompanhar esse consumo no sentido de, por exemplo, hoje é dia 17. Existe como, em reais, o consumidor saber quanto é que ele já consumiu de energia? Em reais, ele pode calcular pelo valor da tarifa que é expressa em sua fatura, mas ele pode acompanhar pelo consumo no seu equipamento de medição. Após a leitura, ele vai verificar que foi feita a leitura, ele recebe a conta e ele pode acompanhar através do seu equipamento de medição. Agora, caso a energia do consumidor seja desligada, quanto tempo é que a CELPA pode ligar novamente? Olha, nós temos a modalidade de atendimento de religação de urgência, que nós chamamos, que o consumidor pode fazer essa solicitação e até 4 horas nós religamos. E temos a modalidade de religação comum, que em até 24 horas nós também reestabelecemos o fornecimento. Agora, como o direito, a energia é um direito do consumidor, é necessário uma ação judicial para se conseguir fazer esse desligamento ou não? Para fazer o desligamento? Isso. Ou fazer o desligamento ou o consumidor solicitar o religamento? Não, não é necessário. Nós temos os nossos canais disponíveis, temos nossa central de atendimento, onde o consumidor pode ligar 7 dias por semana, durante 24 horas por dia, que é a nossa central 0800-091-0196, e ele pode solicitar, bem como nas nossas agências de atendimento por todo o Estado. Alia, muito obrigada por suas informações, daqui a pouco nós conversamos mais. Lembrando que quem quiser participar conosco pode ligar para o 4006-9211, Marcos, nós voltamos após os intervalos. Muito obrigada. O número de trabalhadores libertados em condições análogas às de escravos na área urbana já supera de resgatados no campo. Os dados são da Comissão Pastoral da Terra. E de acordo com o balanço de 2013 da CPT, 2.208 trabalhadores foram libertados no Brasil. Desse total, 56% estavam nos grandes centros urbanos. A Constituição Civil encabeça o ranking de setores com mais libertações no ano passado. Os dados da CPT revelam que uma em cada quatro libertações ocorreu em São Paulo. Logo depois estão Minas Gerais, Bahia e Pará. A região norte, que era campeã de cargos ao longo dos anos, teve 274 resgates contra 1.054 em 2012. A situação do trânsito em Belém é muito delicada, principalmente com a circulação de caminhões lentos e pesados em horários de intenso fluxo. A circulação de veículos pesados tem algumas limitações em Belém. Existem horários em que veículos combinados com mais de 14 metros não podem circular em determinadas vias. A circulação dos veículos pesados é proibida principalmente no trecho do entroncamento. A determinação é de um decreto municipal de 2011. A regra do decreto quanto a veículos de carga são para combinações de veículos, ou seja, dois veículos ou mais combinados um com o outro e que tenham um comprimento superior a 14 metros. Todos esses veículos só podem adentrar na área urbana de Belém após as 9 horas da manhã. Ou seja, se eu estou na área da BR-316, sou o condutor de um veículo como esse, e quero entrar na área de Belém para chegar até um determinado porto em Belém, eu preciso esperar das 9 horas da manhã para poder entrar no complexo do entroncamento. Eu já posso estar dentro da área urbana de Belém, nesse horário, mas para me adentrar em Belém só a partir das 9, pois existe uma proibição de 6 horas da manhã às 9 da manhã, eu não posso acessar. Os veículos de carga ou com comprimento maior de 14 metros não podem circular em todas as vias de Belém, mesmo que seja em horário permitido. Existem restrições. Vamos considerar que eu sou condutor desse veículo, acordo das 9 horas e acesso, e pretendo ir até o porto das docas. O meu acesso, obrigatoriamente, é pela avenida Pedro Álvares Cabral, até a Doca, dobrando à direita e chegando até o porto. Eu não posso ter outro caminho se eu quiser ir até o porto da Doca. Esse é o trajeto estipulado dentro do decreto. Se eu quero ir para o porto da Bernardo Saião, hoje, por enquanto, o trajeto é Pedro Álvares Cabral, Tavares Bastos, João Paulo II, Perimetral, até chegar na Bernardo Saião. Nós também temos o porto da Arthur Bernard, que tem trajeto feito pela rodovia Augusto Montenegro, e o porto Ladoteiro também, com trajeto feito pela rodovia Augusto Montenegro. O condutor, que circular em horário inadequado e fora da rota permitida, comete infração grave e deve pagar multa de R$ 127,00, além de receber cinco pontos na carteira. Quanto maior o veículo, maior o espaço que ele vai ocupar na via. E também são veículos lentos, e veículos que normalmente os condutores preferem se afastar pela visibilidade por parte do condutor desse veículo. Então, das seis da manhã até as nove horas, é o que nós chamamos de horário de pico da área do entroncamento, onde as pessoas estão entrando na área de Belém, vindo da região metropolitana, de vários outros bairros, para adentrar na área de Belém. E nós temos um complexo hoje novo, formado por várias alças dos elevados, que precisa ter um controle adequado quanto à entrada desses veículos. Isso vai possibilitar muito a circulação mais fácil, mais rápida, por parte dos demais veículos. A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém, a CEMOB, divulgou o novo horário de atendimento aos usuários e uma mudança em seu número de atendimento da ouvidoria. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, o novo horário de atendimento da CEMOB passa a ser de 8h30 da manhã até as 3h da tarde, de segunda a sexta-feira. E o novo telefone da ouvidoria ficou no 118. Para o atendimento ao público via telefone, o atendimento fica direto de 8h da manhã até as 5h da tarde, sempre de segunda a sexta-feira. Segundo a CEMOB, a mudança para o número 118 foi a pedido da Embratel. E ela ainda disse que a ouvidoria é seu principal canal de comunicação entre os usuários. É onde recebe denúncias, reclamações e também críticas. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. E agora nós vamos falar sobre imposto de renda. A Receita Federal realiza hoje a restituição do imposto de renda para os contribuintes que caíram na malha fina. O lote engloba os exercícios de 2008 a 2013. Estão incluídos no lote cerca de 90 mil contribuintes. Ao todo, serão pagos R$ 199 milhões em restituições. A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá solicitá-la via internet, mediante o formulário eletrônico. Quem ainda não viu se está incluído nesse lote, pode fazer a consulta no site www.fazenda.gov.br. O pagamento do INSS de contribuintes individuais, facultativos e empregados domésticos, referente ao mês de janeiro, pode ser realizado até hoje. A partir desta data, as contribuições atrasadas são cobradas com multa diária de 0,33%, regida pela taxa Selic mensal. Na competência de janeiro, os valores das alíquotas estarão atualizados de acordo com a tabela de contribuição de 2014. Quem recolhe sobre o salário mínimo, deve ter como referência o mínimo atual, que é de R$ 724,00, pagando, portanto, R$ 144,80, referentes à alíquota de 20%. No caso dos empregados domésticos, 12% se referem à contribuição do empregador e 8% a do empregado. Para os contribuintes que optaram pelo plano simplificado de contribuição previdenciária, a alíquota de 11% sobre o salário mínimo, uma contribuição de R$ 79,64. Aqueles que recolhem acima do mínimo também devem levar em conta as faixas de contribuição em vigor no mês de janeiro de 2014. Os percentuais são de 8% para os que ganham até R$ 1.317,07, de 9% para quem ganha entre R$ 1.317,08 e R$ 2.195,12, e de 11% para os que ganham entre R$ 2.195,13 e R$ 4.390,24. A alíquota do empregador é sempre de 12% em todas as três faixas. O prazo para realizar a contribuição previdenciária de contribuintes individuais, facultativos e empregadores domésticos vence geralmente no dia 15 de cada mês. Quando esta data cai em feriado, o final de semana, como aconteceu na competência de janeiro, é transferida para o primeiro dia útil subsequente. Pesquisa feita pela CEASA do Pará apontou que em janeiro alguns dos produtos hortifruti grangeiros produzidos no estado ficaram mais baratos. Segundo o levantamento, a variação negativa dos preços foi provocada pela safra das frutas. O maracujá teve uma redução de mais de 33% em relação a dezembro de 2013. O limão ficou mais barato, 28%, e o mamão teve queda de 11%. A queda dos preços também gera impacto nos valores gerados e cobrados em feiras de mercados de Belém. E você acompanha ainda nesta edição, SEMA realiza ações para manutenção de árvores. Teatro da Paz completa 136 anos de história viva. E vamos falar mais sobre fornecimento e corte de energia. O Nazaré Notícias volta já. Neste final de semana, a SEMA realizou ações para manutenção das árvores em Belém. O objetivo era fazer o trabalho preventivo e retirar ervas de passarinhos que causam a morte dos vegetais. A ação aconteceu na Travessa Rui Barbosa, nos trechos que compreendem a Rua Boaventura da Silva e a Avenida Gentil Bittencourt. A concentração das mangueiras centenárias são nos bairros centrais de Belém. Nazaré, Marizal, São Brás, Batista Campos, onde nós temos o maior quantitativo desses vegetais. Vegetais precisam da poda para dar balanceio a esse vegetal e que precisam da poda também para eliminar as ervas invasoras, a mais conhecida erva de passarinho. Então, nesses momentos onde nós temos um inverno rigoroso, com chuvas fortes, nós precisamos ser preventivos nesse tratamento para evitar que vegetais venham a cair, venham a provocar queda de galhos ou outra qualquer situação de prejuízo material ou mesmo de acidente físico com as pessoas. Sem o trabalho de manutenção, as árvores podem cair e causar acidentes, uma probabilidade que aumenta com o inverno amazônico. Em janeiro de 2013, nós fizemos um inventário em toda Belém. Dos 120 mil vegetais que Belém possui, nós identificamos 2.200 mangueiras centenárias, onde 1.500 estão precisando de tratamento. Nós iniciamos esse trabalho em 2013, concluímos um terço desse universo e temos essa programação para o primeiro semestre de 2014, que se estenderá no segundo semestre. Nesse primeiro semestre, nós vamos tratar quase 800 mangueiras. O trabalho de manutenção acontece aos finais de semana e é realizado em parceria com outros órgãos a fim de garantir a segurança dos trabalhadores. É uma ação que envolve 60 ônibus, mais de 12 máquinas, caminhões de grande porte. Nós trabalhamos com a ajuda da Celpa, da Aeronáutica, da Marinha, do Exército, a produção retirada das árvores, que é a erva de passarinho, é muito grande. Então, tem todo um planejamento para que isso ocorra com o êxito pretendido. Quando faz o desligamento no trecho, interrompe o trânsito, a gente possa estar com toda essa equipe a postos e, num período de seis horas, onde esse desligamento de energia acontece, a gente possa avançar com o tratamento do maior quantitativo de vegetais. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente, durante o ano todo, ela faz esse monitoramento e esse tratamento. Porém, para reduzir o desconforto do munícipe no que se refere a trânsito e suspensão de energia, nós concentramos essas ações aos finais de semana, onde atuamos, onde há maior concentração de vegetais, esses bairros e as nossas mangueiras centenárias. Todo esse material é levado para uma fábrica de briquete em Quaraci, onde é triturado. 30% volta para a SEMA para fazer adubos para as praças e os outros 70% ficam com a fábrica para fazer toras de madeira reciclável. Antes, os carros despejavam os galhos cortados no aterro sanitário do Aurá, em Ananindeua. E vamos voltar com a entrevista com a gerente de relacionamento com clientes da CELPA, que está falando sobre fornecimento de energia. Carolina. Isso mesmo, Marcos. E nós já voltamos nesse segundo bloco com perguntas dos nossos telespectadores. A Maria Cândida da Pedreira pergunta, para religar, existe alguma taxa ou a mesma é ilegal? Existe sim. Existe uma taxa de religação. É legal, ela é prevista na nossa resolução. É uma taxa que é cobrada para que sejam supridas os custos com o deslocamento da equipe até o local. De quanto há esse valor? Em torno de 5 reais. É uma taxa. O Carlos Silva, de Santarém, ele tem uma dúvida que é muito parecida com a do João Lisboa, da Cidade Nova. O João, ele pergunta, ele diz assim, que numa sexta-feira foi desligada a energia dele e não conseguiu, há tempo, solicitar o religamento. Então, ele passou o final de semana sem energia. E o Carlos pergunta, o corte de energia pode ser feito nos feriados e finais de semana? Quer dizer, isso é possível? Não, cortes de energia nós não fazemos nos finais de semana, de segunda a sexta-feira. Nos finais de semana, nós só realizamos suspensão em casos de religação feita à revelia. Então, se nossa fiscalização identificar alguma religação feita à revelia da concessionária, nós executamos o fornecimento, até por questões de segurança da própria população. Agora, o Sandro Guilherme de Ana Nindeu pergunta, os olhões que estão sendo trocados vão ser cobrados dos consumidores? Não, Sandro. Não vão ser trocados. Atualmente, desde 2013, as novas ligações que estão sendo feitas, o padrão está sendo realmente feito pelo cliente. Mas as ligações onde os clientes já estão ligados à rede da concessionária, a Celpa está trocando sem cobrança ao consumidor. Agora, Ana Paula, já vai ter uma pergunta assim. O aparelho que conta o consumo de energia, o que está fora, que é de responsabilidade do morador, o que está fora, que foi colocado pela Celpa, é de responsabilidade do morador. E a segunda, o que está dentro de casa, o que conta dentro de casa, por que o consumidor tem que comprar aquilo que é estabelecido pela Celpa? Ele não pode escolher um outro tipo de aparelho? O aparelho de medição? De medição, isso. O aparelho de medição, ele é estabelecido pela própria resolução, é aprovado pelo Inmetro. O aparelho de medição, a Celpa, ela coloca o equipamento que já é feito, a expressão pelo Inmetro, e de acordo com a resolução da agência reguladora. Agora, o João Paulo do Guamá, ele diz que em um determinado mês, ele tinha uma média de energia, de consumo. E no outro mês, ele diminuiu, desligou alguns aparelhos e diminuiu essa média. Mas aí, a Celpa enviou uma outra taxa, que era como se fosse para equiparar os preços. Isso é possível? Não, não é possível. Isso não acontece. Inclusive, esclareça esse consumidor, que se ele tenha mais dúvidas a respeito, ele entra em contato com os nossos canais, para que a gente possa esclarecer mais alguma informação, alguma dúvida que ele tenha. Me diga uma coisa, ainda agora, a senhora falou que, por exemplo, se tiver crianças e idosos em casa, que justamente esse fato pode ser comunicado à Celpa. Exatamente. E como é que é feito o procedimento? O que é que deve fazer essas pessoas, por exemplo, para justamente não serem pegas de surpresa na hora de um corte de energia? Então, ela pode procurar um dos nossos canais de atendimento, levar a documentação de que existem pessoas em sua residência que necessitam desses equipamentos. E aí, a gente faz esse registro e essa consumidora não tem essa suspensão efetivada. Agora, Anaélia, existe também, principalmente aqui no estado do Pará, um grande número de prejuízos causados por desligamentos de energia. Como é que é feito? Como é que o consumidor pode buscar o ressarcimento desses prejuízos? Ele pode ligar para a nossa central de atendimento. Como eu falei, funciona de segunda a segunda, 24 horas por dia. Nós estamos aptos a atendê-los e a gente vai fazer análise, verificar e com certeza ele será ressarcido. Tem uma outra pergunta aqui da Rosângela, da Sacramento. Eu acho que vem ao encontro desta. A geladeira queimou de tanta oscilação de energia. O que fazer para ser ressarcida do valor do conserto? É isso que eu te falei. Ela pode entrar em contato com os nossos canais de atendimento. Nossa equipe está preparada para registrar a solicitação, enviar uma equipe ao local para vistoriar os equipamentos e, consequentemente, ressarcir por qualquer eventualidade, seja de responsabilidade da concessionária. O contato, então, pode ser feito direto com a fornecedora de energia, não precisando outros órgãos como o Pocom. Não precisa. Não precisa. Nós temos canais abertos e equipes preparadas para receber e registrar essa solicitação. Ok? Anaélia, muito obrigada por sua participação aqui conosco, por suas informações. Marcos, lembrando que quem quiser sugerir temas para a gente, pode ligar para o 4006-9211. É com você. Obrigado, Anaélia. Obrigado, Carolina. Os estudantes aprovados nos processos seletivos de 2014 da UEPA iniciaram o ano letivo hoje. Nesta manhã, aconteceu a aula magna, ministrada pelo reitor da instituição Juarez Quaresma. Ao longo da semana, os novos alunos vão conhecer a instituição dentro da programação da Semana do Calouro. Hoje também acontece a entrega da medalha a governador Fernando Guilhom aos primeiros colocados no PRIZE e no PROCEL de 2014. Breno Gonçalves e Isabela Rodrigues aprovados para o curso de Medicina. A Universidade do Estado do Pará divulgou na semana passada a lista de repescagem 2014 em alguns cursos. Por não existirem mais candidatos classificados no PRIZE para preenchimento de vagas nas localidades e nos cursos específicos nas listagens, essas vagas foram remanejadas para o PROCEL. Ao todo, foram convocados 1.076 candidatos, sendo 547 pelo PRIZE e 529 pelo PROCEL. Os aprovados devem realizar um cadastramento online no endereço www.siga.uepa.br barra ambiente calouro em primeiro cadastro e levá-lo à coordenação do curso para o qual foi chamado hoje e amanhã das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas juntamente com a documentação exigida e realizar assim a matrícula. Caso o estudante não compareça no período e horário especificados para a matrícula ou não apresente a documentação completa perderá o direito ao ingresso na universidade. E ainda falando de educação superior um curso de pós-graduação que pretende qualificar profissionais que já atuam na área da saúde o mestrado em cirurgia da Universidade do Estado do Pará é o primeiro das regiões Norte e Nordeste. Marcos, as aulas no programa de pós-graduação em cirurgia e pesquisa experimental devem iniciar ainda no mês de abril. O professor Marcos Brito que é o coordenador do programa de pós-graduação vai explicar para a gente o que é cirurgia experimental e como vai funcionar esse mestrado. Professor, muito obrigado por essa entrevista. Você poderia explicar então o que é esse mestrado em cirurgia experimental que é o primeiro da região Norte e da região Nordeste, não é isso? Isso, exatamente. É o primeiro programa de pós-graduação a nível profissional que na área cirúrgica está sendo implantado pela CAPES na região Norte, Nordeste e Sul do país. Você tem no Centro-Oeste, na região Sudeste mas nessas três regiões, Norte, Nordeste e Sul é o primeiro que está sendo colocado. Ele tem como finalidade formar pessoas que são afeitas à área de cirurgia então não são só médicos, não são só cirurgiões são todas as pessoas, enfermeiros, odontólogos, médicos veterinários fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais inclusive pessoal de computação que queira desenvolver programas computacionais que ajudem na área de cirurgia podem se candidatar a esse mestrado. Então a ideia é melhorar a qualidade dos procedimentos cirúrgicos e de tudo que se relaciona ao atendimento cirúrgico da população para esta própria população. Então a gente pode dizer que é um programa de pós-graduação que vai qualificar os profissionais que já atuam no mercado de trabalho. Exatamente. Eu vou pegar a grande maioria desses profissionais são profissionais formados muitos deles já com especialização ou seja, com residência médica nas suas áreas e eles vão fazer essa pós-graduação para aprimorar aquilo que eles já aprenderam desenvolver novas técnicas não só técnicas cirúrgicas mas como na enfermagem técnicas de esterilização técnicas do atendimento gestores municipais e estaduais podem melhorar o modo de gestão de unidades de saúde e propor isso ao ministério isso tudo são finalidades do nosso mestrado todas voltadas na área de cirurgia. Agora é o primeiro mestrado da região norte e nordeste a seleção já aconteceu quantas vagas serão como vai funcionar, professor? Isso, as inscrições terminaram ontem hoje nós estamos com 48 candidatos inscritos para 12 vagas nessa primeira turma como a demanda foi muito alta em torno de 4 candidatos para cada vaga isso não é normal acontecer num mestrado, principalmente na área de cirurgia nós já temos uma perspectiva talvez de um aumento de número de vagas para uma próxima turma no que vem. Professor, e o que representa então, digamos assim para a região norte esse curso de pós-graduação? A gente pode dizer que é uma conquista? Sim, com certeza principalmente na área cirúrgica e ele principalmente é uma aposta da CAPES na qualificação e na capacitação dos professores da UEPA porque esse mestrado especificamente na área profissional não existe outro nessas regiões como eu falei para vocês então a CAPES está apostando que esse mestrado vai conseguir trazer grandes frutos para a produção científica na área de cirurgia e para a produção técnica na área de cirurgia o que já começou a acontecer tanto que a coordenadora mandou um e-mail para mim agora semana passada elogiando e ela ficou assustada com o número de interessados a fazer esse mestrado que a previsão dela é que pelo menos que no máximo umas 20 pessoas se inscreveria e nós tivemos 48 inscritos. É importante fazer a diferença entre o mestrado profissional e o mestrado acadêmico, não é professor? Sim, com certeza o mestrado acadêmico que é a maioria dos mestrados que hoje nós temos no mercado esses mestrados eles geram um conhecimento o aluno tem aula gera um conhecimento na sua tese e publica essa tese esse é o mestrado acadêmico no mestrado profissional ele além de fazer isso ele tem que gerar uma patente para a universidade ou gerar um relatório de gestão que sirva para o Ministério Público que sirva para o SUS que sirva para o governo estadual onde ele melhora a capacitação do atendimento às sociedades às pessoas da sociedade que são atendidas por esse sistema ou seja além da tese formal ele tem que gerar uma patente tem que gerar um novo conhecimento uma nova técnica que seja de atendimento ou técnica operatória ou de esterilização alguma coisa nova na área de cirurgia então com isso com certeza a cirurgia vai avançar e uma informação para quem gosta de fotografia termina hoje o prazo para se inscrever em uma oficina de linguagem fotográfica administrada pelo fotógrafo Tuca Vieira em Belém a oficina integra o projeto cores do Brasil e é patrocinado pelo Ministério da Cultura os interessados em participar podem se inscrever gratuitamente no laboratório das artes do espaço cultural Casa das Onze Janelas no bairro da Cidade Velha os menores de 18 anos devem levar uma declaração acompanhada de assinatura dos pais ou responsáveis o projeto seguirá depois para Manaus Fortaleza Salvador Mato Grosso do Sul e Florianópolis mais informações pelo número 40098821 no último sábado um dos ícones mais ilustres da cidade de Belém completou 136 anos o Teatro da Paz aos moldes de uma Belém construída no ciclo da borracha o teatro é símbolo de uma era áurea e de prosperidade palco de grandes espetáculos e de artistas famosos o Teatro da Paz ainda encanta e emociona Música 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 O projeto arquitetônico inicial do luxuoso teatro digno das exigências dos tempos áureos da borracha com lustres de cristal e revestido com folhas de ouro foi realizado pelo engenheiro militar Tibúrcio de Magalhães e inspirado no Teatro Escala de Milão Música O pano de boca do século XIX inaugurado em 1890 em celebração à república que obviamente fica suspenso durante as apresentações foi pintado em Paris Música Com a decadência da economia do látex da borracha o teatro passou por um longo período de abandono nos anos 60 passou por sua primeira grande reforma foi tombado como patrimônio histórico em 1963 em 2002 outra grande restauração foi realizada Esse restauro que foi feito pela equipe de arquitetos da Secretaria de Cultura ele foi ele procurou preservar toda a pintura toda a arquitetura original do teatro O que nós temos de diferente dessa reforma a partir da reforma de 2002 é a área aqui a área dos camarins e da administração que essa foi feita uma digamos assim foi uma obra foram os novos novos camarins camarins adaptados aos tempos modernos de hoje A sala de espetáculos foi decorada com pinturas dos italianos Domenico de Angelis e Capranese os mesmos que pintaram as obras da Catedral de Belém O teto central mescla elementos clássicos e amazônicos vários elementos como as pinturas dos tetos das frisas e dos camarotes de primeira e segunda classe foram recuperadas durante o restauro A construção do teatro de Nossa Senhora da Paz que teve o seu nome reduzido para Teatro da Paz dois dias depois de sua inauguração em 1878 custou no período do auge da borracha 800 contos de réis um luxo para atender a elite belemense que causou polêmica na época No palco que foi construído para receber diversas temporadas líricas se apresentou pela primeira vez em 1882 o maestro Carlos Gomes regendo o Guarani e em 2013 passaram por aqui mais de 7 mil artistas para quem passa por Belém apreciar essa beleza arquitetônica artística e cultural é tarefa obrigatória impressionante historicamente por ser o primeiro do Brasil é realmente uma alegria poder estar finalmente visitando porque em 3 visitas é a primeira vez que eu consigo entrar no teatro então estou bem feliz com isso eu achei muito legal ele é muito grande eu gostei muito é simplesmente emocionante eu cheguei aqui aqui dentro quando você olha tudo é o que vem emoção porque vem a história junto e a arte a arte particularmente me chama muita atenção e essas foram as notícias notícias de hoje para dar sugestões de reportagens ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211 se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no facebook nazaré notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto